A sessão solene de entrega do troféu Mulher do Ano foi realizada na sexta-feira, véspera do Dia Internacional da Mulher. A homenagem faz parte da Semana da Mulher, criada no município por meio de um projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores Aparecido do Carmo de Souza e Carla Bucamio. Pelo decreto, o troféu alusivo à mulher será concedido anualmente às mulheres que tenham se destacado no município nas diversas áreas de atuação. A regra para a escolha da homenageada que recebe o troféu Mulher do Ano é simples. Os vereadores que subscreveram o projeto de decreto legislativo escolhem uma homenageada. As outras duas são homenageadas por vereadores que foram sorteados pela mesa diretora aqui da casa. Os vereadores Aparecido do Carmo de Souza e Carla Bucamio, subscritores do projeto, escolheram a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Maria Antônia Gatti Dumont, para receber o troféu Mulher do Ano. Foi uma honra para mim, né? Eu, juntamente com o Cidinho, nós escolhemos a Maria Antônia, a primeira dama e também esposa do Chico Dumont, do prefeito de nossa cidade, justamente pelo trabalho que ela vem desempenhando ao longo desse primeiro ano do mandato do Chico, né? Junto ao Fundo Social de Solidariedade. Então, ela está fazendo um trabalho muito legal, além de nós homenagearmos ela aqui, eu gostaria de, em público, dizer e ressaltar esse trabalho tão importante que a Maria Antônia está fazendo no nosso município. Muito atuante, você vê que nunca teve uma vida política aí, embora o marido é da vida política, mas ela está se mostrando uma grande mulher. E foi muito justa a homenagem quando eu falei para o Cidinho, que tal a Maria Antônia? Porque eu acho que ela realmente faz jus ao cargo que ela está ocupando. E aí, nós decidimos estaria homenageada e com muito orgulho para todos nós. Na verdade, foi uma escolha muito legal, né? Porque o projeto em que nós fizemos a alteração, que na verdade o projeto já existia na casa, foi uma iniciativa anos anteriores. E a carninha chegou com todo o dinamismo, a mulher vereadora na Câmara Municipal, propondo algo a ser realizado, além do que já estava estabelecido no decreto, e assim nós fizemos. E a escolha estabelece que os autores do projeto escolhem uma mulher a ser homenageada e as outras duas em sorteio pelos demais colegas vereadores. Eu e a Carla, então, juntos definimos e escolher a Maria Antônia, que é a presidente do Fundo Social de Solidariedade. O vereador De Paula fez a escolha de uma outra senhora e também o vereador Agnaldo. Portanto, é um momento importante, é um momento, obviamente, de uma sessão solene, mas que chama a atenção para as reflexões. É um marco, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher, que faz memória daquelas que tombaram na luta pelo direito, pelas conquistas das mulheres, e daquelas que até hoje fazem a luta, fazem a labunta, se dedica para que as mulheres e que a sociedade, de um modo geral, tenha melhores condições de vida, tenha os seus direitos reconhecidos e garantidos. Então, essa sessão, para nós, é de extrema importância, fazer com que ela realmente aconteça e é isso que estamos fazendo. Eu estou muito emocionada, muito contente. Realmente, o Cidinho e a Carla indicaram o meu nome e isso deixa a gente muito feliz. Eu não sei se a gente merece tanto, mas eu estou muito feliz com essa indicação. Agnaldo Navarro foi eleito para indicar uma homenageada. A escolha do presidente da casa para receber o troféu foi a funcionária pública Eniângelo. Para mim é uma grande honra ser convidada para representar as mulheres do mundo em geral e principalmente de Matão, cidade que eu amo muito e que aqui sou nascida e criei meus filhos. Então, para nós mulheres é uma honra o dia de amanhã e essa homenagem para mim é muito importante. Não é a primeira vez que você recebe uma homenagem, né? Não é a primeira vez, já recebi a Consciência Negra, né? Fui homenageada também nessa casa e pelo vereador Agnaldo Navarro e hoje presidente dessa casa, né? E para mim é uma honra. Olha, a Eni é uma amiga de mais de 20 anos, é uma pessoa lutadora, é uma negra que realmente cuidou das crianças, dos filhos. Ela tem um, dois, cinco filhos, cuidou, porque não tem pai, os meninos, então é uma mulher que realmente merece toda a nossa homenagem. Todas as mulheres de Matão merecem a nossa homenagem, todas as mulheres do mundo merecem a nossa homenagem, mesmo porque eu só estou aqui porque uma mulher, não é, me concedeu. Então, essa mulher, a Eni, é uma pessoa que eu tenho um grande carinho e que realmente, ela faz a diferença no nosso município. Como uma mulher trabalhadora, uma mulher guerreira, uma mulher que criou cinco filhos trabalhando na roça de sol a sol. Então, é uma escolha justa escolher uma negra para representar a comunidade negra também da nossa cidade. A cabeleireira Maria de Lourdes Garbim, mais conhecida em Matão por Malu, foi a mulher escolhida pelo vereador Sargento de Paula para receber o troféu Mulher do Ano. Eu agradeço por ter sido eleito entre tantos vereadores e o porquê da escolha, porquê ter eleito como homenageada naturalmente a Malu. A Malu é uma pessoa querida, uma pessoa por quem nós, eu, minha esposa, os nossos filhos, nutrimos um carinho muito especial. E, em particular, esteve-se. Ela é uma pessoa que faz caridade de uma forma extremamente silenciosa. Então, eu falei, não, precisamos reconhecer o trabalho dessa senhora, manifestar também o nosso carinho, nosso respeito que temos por ela. E por essa razão que eu a escolhi. Nós tínhamos tantas pessoas queridas, tanto quanto, mas ela é uma pessoa especial. Para mim foi uma surpresa e muito agradável por si, né? Por ser uma filha de Matão, fui nascida e criada aqui. E, assim, sou muito querida por todos, muito conhecida, família Garbim é grande. E fui lembrada, assim, com um grande amigo meu de Paula, vereador, sou excelente. Eu não sei se as demais pessoas me indicaram, mas todo mundo me conhece. E eu me senti muito honrada em representar as mulheres. Mulher, mulher, do barro de que você foi gerada Me veio inspiração pra decantar você nessa canção Mulher, mulher, na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sou forte, mas não chego aos seus pés Mulher, 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 mulher Mulher, 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 Obrigado.